Música Olá, de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Com 10 anos de lei seca, o Brasil registra redução no número de mortes por acidentes de trânsito. De acordo com dados do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, foram 38 mil mortes por acidentes de trânsito em 2008. Já em 2017, esse número caiu para 32 mil mortes. As quedas foram maiores no Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Por outro lado, nesses 10 anos, aumentou o número de internações no Sistema Único de Saúde por causa de acidentes envolvendo condutores, passageiros e pedestres. A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina nesta sexta-feira. Mais 9 milhões e 500 mil pessoas que fazem parte do público-alvo ainda não se imunizaram. Segundo o balanço divulgado agora há pouco pelo Ministério da Saúde, mais de 4 milhões de crianças menores de 5 anos não tomaram a vacina. A região sudeste é a que tem a menor cobertura vacinal até o momento. O Ministério da Saúde reforça a necessidade de estados e municípios intensificarem a vacinação, especialmente crianças, gestantes e idosos, que têm maior risco de sofrer complicações por causa da gripe. O presidente Michel Temer deve ir a Roraima ainda nesta semana para acompanhar de perto o trabalho humanitário que o governo brasileiro está prestando aos refugiados venezuelanos. E para reforçar o atendimento desses imigrantes que buscam um recomeço no Brasil, foi criado em Pacaraima, no nordeste do estado, um posto de atendimento. A repórter da TVNBR, Márcia Fernandes, está lá e traz os detalhes para a gente. Todos os dias, cerca de 400 venezuelanos chegam ao Brasil aqui, pelo município de Pacaraima, em Roraima. E para atendê-los, o governo federal criou um posto de acolhimento. Depois que eles cruzam a fronteira, eles passam por uma inspeção de saúde, são vacinados, são identificados pela polícia federal, recebem documentos como CPF e também recebem o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e de cinco agências ligadas à Organização das Nações Unidas, inclusive agência que atende os refugiados. Esse posto, que foi criado aqui em Pacaraima, ele tem como objetivo atender esses venezuelanos sem que eles tenham que se deslocar, tenham que seguir até a capital Boa Vista, de Pacaraima em Roraima, Márcia Fernandes. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, vai repassar 2 milhões e 500 mil reais para ampliação da infraestrutura escolar de Boa Vista, em Roraima, e também para aumentar o número de vagas na rede de ensino, considerando o aumento no fluxo de imigrantes. Um único sistema que reúne informações de empresas e trabalhadores é o E-Social. A ideia é fazer com que todas as empresas brasileiras possam cumprir as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de forma unificada, e assim reduzir tempo e custos. Em julho, o programa chega a uma nova etapa. Reunir informações de empresas e trabalhadores em um único sistema. Este é o objetivo do E-Social. Além de facilitar o cumprimento das obrigações por parte das empresas cadastradas, o sistema também reduz custos, processos e tempo. E as empresas deverão se adaptar a partir deste ano às novidades. Neste curso em Brasília, por exemplo, empresários estão atentos às atualizações. O curso tem a finalidade de orientar as pessoas que vão prestar as informações, as pessoas que eu estou falando, as pessoas jurídicas, a prestar informação ao E-Social. O E-Social é uma nova forma de prestar informações trabalhistas e previdenciárias, e ele vai exigir o cumprimento da obrigação da legislação, o cumprimento dessa legislação em relação ao trabalhador com vínculo e sem vínculo de emprego. Para esta contadora, dona do próprio negócio e participante do curso, a implantação do E-Social vai facilitar a vida tanto para o empresário quanto para o empregado. O E-Social veio justamente para isso, para fazer uma junção dessas informações. Hoje a gente tem o quê? Nós temos muitas obrigações dentro de um escritório de contabilidade, de uma empresa, de uma organização. E às vezes essas informações até se repetem. Com o E-Social eu vou fazer essas informações de uma única vez. A partir de 2019, no nosso caso, estão entrando agora a partir de julho, desse ano de 2018, nós vamos deixar de ter que informar a RAIS, a CAGED, então isso tudo vai estar dentro do E-Social. Para nós, vamos fazer uma juntada dessas informações de uma única vez, a gente vai ter essas obrigações acessórias como a gente está tendo hoje. Assim como a empresa de contabilidade da Evanda, a partir de julho, todas as empresas privadas brasileiras, incluindo as micros e pequenas empresas e os microempreendedores individuais, os MEIs, serão obrigadas a aderir ao sistema. Esta é a segunda etapa do E-Social, que começou em janeiro deste ano, com o cadastro de empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões. Em janeiro de 2019, será a vez dos entes públicos. O trabalhador, sem dúvida nenhuma, passa a ter as informações dele, do seu vínculo de trabalho, dos seus eventos trabalhistas, em todos os órgãos que controlam, de uma forma qualificada, a mesma informação, ele não vai precisar ficar fazendo comprovações em diversos órgãos diferentes. Ou seja, a informação dele está lá e todos terão acesso a essa informação. Então, tem direitos, preservar seus direitos previdenciários, trabalhistas, tudo isso está garantido nessa plataforma tecnológica. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM, realiza hoje e amanhã a quarta reunião do ano para definir a tendência da taxa básica de juros, a Selic. Atualmente, a Selic está em 6,5% ao ano. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho